Olá pessoal, eu sou a Adriana Zank, nutricionista, e hoje eu quero abordar um tema muito relevante para aqueles pacientes que estão buscando emagrecer. A necessidade de incluir refeições mais proteicas para a preservação da massa muscular e evitar assim o temido efeito sanfona. Eu sei que a correria do dia a dia muitas vezes nos impede de ter refeições equilibradas, especialmente quando se trata de obter a quantidade adequada de proteínas no dia. Só que a ingestão proteica é essencial no processo de emagrecimento. É isso que nos ajuda a manter a massa muscular, acelerar o metabolismo e promover mais saciedade. E aí que entram os suplementos. Uma estratégia eficiente que eu uso muito na minha prática clínica para atingir a quantidade diária de proteínas são os peptídeos bioativos de colágeno, que na minha opinião são a melhor opção de suplemento proteico para aqueles pacientes que têm dificuldade em digerir outras formas de proteína. Especialmente mulheres, idosos, pessoas com intolerâncias e outros desequilíbrios no sistema gastrointestinal. Nós temos hoje o Colpure, que é uma proteína leve, que fornece 14,4 gramas de proteína de fácil digestibilidade, de alta biodisponibilidade e que pode ser facilmente incorporada a bebidas sem deixar aquele aspecto leitoso que desagrada muitos pacientes. Além disso, a gente pode usar o colágeno no preparo de receitas que são submetidas ao calor, como panquecas, bolos. E diferentemente das demais opções de proteína em pó, essa proteína é resistente à temperatura. Dessa forma, nós garantimos uma refeição proteica, mesmo nos momentos de maior correria. Uma outra opção da linha que meus pacientes amam pela praticidade é a Colcreatine. É um suplemento multi-alvo, muito bacana, que eu tenho recomendado bastante nas minhas prescrições, porque combina a proteína leve dos peptídeos bioativos de colágeno com a creatina. Isso facilita muito o incremento da ingestão de boas fontes proteicas na dieta e traz muito mais benefícios para o processo de emagrecimento, como o aumento da força, da resistência, o ganho de massa magra, permitindo assim muito mais definição corporal. Aí fica fácil evitar o reganho de peso dos nossos pacientes e trazer resultados mais duradouros. Tanto o Colpure quanto a Colcreatine são suplementos excelentes para auxiliar no processo de remodelação corporal e garantir assim uma adequada ingestão de proteínas para quem está buscando de uma maneira prática e eficiente aumentar a ingestão proteica no dia. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido a importância da ingestão proteica no processo de emagrecimento e como a suplementação inteligente pode ser uma aliada nessa jornada. Consulte sempre um profissional de saúde para saber qual desses suplementos é o mais indicado para você. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos para propagar esses conteúdos sobre saúde e bem-estar. Um beijo grande da Nutri e até a próxima!